Olha, um incêndio numa caminhonete numa rua próxima ali ao Parque do Povo em Prudente chamou a atenção dos moradores ontem no comecinho da noite. Pode me dar as imagens que foram enviadas aí por telespectadores. Olha só essa imagem, essa fumaça preta que a gente tá observando no fundo da imagem, viu? De longe dava pra perceber o que tava acontecendo aí próximo ao Parque do Povo. Segundo o corpo de bombeiros, o veículo tava estacionado quando começou a pegar fogo. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que realmente provocou esse incêndio lá em Prudente.